Então em relação a ciência, o que nós vemos em relação ao monoteísmo Nós vamos ver que a própria ciência está de acordo com a espiritualidade E a própria ciência comprova que só existe um Deus Um Deus Todo-Poderoso que é o Criador dos Céus e da Terra Existe só uma fonte da criação Existe só um Criador para todo o universo, para toda a existência, para toda a criação Mas para chegar nesse assunto temos que primeiro abordar outros aspectos científicos Para chegar no aspecto do monoteísmo Primeira coisa, nós temos que ver o seguinte Que se existe um relógio, ok Explicações bem básicas e bem simples, que até uma criança pode entender, ok Então se existe um relógio, é porque existe um relogioeiro Ninguém em sã consciência vai achar um relógio na rua Que vai dizer, ah, esse relógio aqui foi construído por acaso Ninguém em sã consciência vai pensar uma coisa dessas Então nós vamos ver o seguinte, que se existe um relógio, é porque existe um relogioeiro Aí as pessoas vão dizer, ah, mas aí foi um acaso que colocou as peças todas num saco Numa sacola, sacudiu e aí todas entraram nos seus lugares Pois é, as pessoas preferem acreditar num jogo de loteria Acreditar numa palhaçada As pessoas preferem acreditar numa brincadeira do que acreditar na verdade Então, uma coisa que nós já conseguimos concluir é que é simplesmente impossível De que um relógio vá surgir por acaso, colocando-se todas as suas peças dentro de um saco E sacudindo isso, ok Sacudindo essa sacola, esse saco, essa caixa E que as peças vão se encaixar perfeitamente nos seus lugares Isso é cientificamente improvável É comprovado que é impossível que isso aconteça Então se existe um relógio, existe o relogioeiro Então, outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte, minha gente Uma única célula do corpo humano é infinitamente mais complexa Do que qualquer Boeing 747 que o ser humano consegue fabricar E um Boeing 747 é uma das tecnologias mais avançadas que nós temos hoje Então, eu poderia estar aqui me referindo a uma nave espacial da NASA, etc Ou qualquer outra tecnologia Mas vamos nos focar no Boeing É uma das mais complexas também Uma única célula humana é infinitamente Veja bem pessoal, eu não estou dizendo um pouco mais complexa Eu não estou dizendo muito mais complexa Eu estou dizendo infinitamente mais complexa Do que um Boeing 747 É uma célula humana Então, o que acontece? Ninguém em sã consciência Iria acreditar que um Boeing 747 surgiu por acaso Nenhum ser humano em sã consciência iria dizer Ah, isso aí surgiu por acaso Pois é Então, se uma única célula humana é infinitamente mais complexa do que um Boeing 747 Como teria surgido por acaso? Não tem essa possibilidade O que dirá as galáxias? O que dirá o universo? Que é mais complexo ainda do que as células humanas O universo inteiro Então, outra coisa É que esse Boeing 747 não é só questão de peças se encaixarem De peças se modelarem E tudo mais Existem softwares nesse Boeing 747 Nos aparelhos eletrônicos e dispositivos Existem softwares Existem computadores prontos nesse Boeing 747 E um software, como todo bom programador sabe Eu também sou programador O que acontece? A programação é uma receita de bolo Você tem que digitar os códigos exatamente passo a passo Coisa por coisa, traço por traço, letra por letra Se você digitar uma coisa errada já não deu certo Já dá tudo errado É uma receita de bolo Você tem que escrever tudo certo Você tem que fazer tudo perfeito Senão o seu sistema dá errado, ele se corrompe E o Boeing 747 tem softwares E pasmem vocês As células também tem softwares Pois é A célula humana também Além de ser infinitamente mais complexa Só na parte material, digamos assim Só na parte hardware Já é infinitamente mais complexa do que um Boeing 747 A célula também possui softwares avançadíssimos Existem softwares nas células do ser humano Porque existem máquinas moleculares Que trabalham nas moléculas da célula Existem máquinas moleculares na célula humana Que trabalham como robôs, como máquinas Fazendo, pegando proteína E colocando nos lugares certos E modelando as partículas e tudo mais Existem máquinas que dizem Isso aqui eu vou aproveitar, isso aqui não Isso aqui é bom para o sistema biológico Isso aqui não é Isso aqui é bom para a célula Isso aqui não é Isso aqui é alimento, eu vou pegar Isso aqui é uma coisa prejudicial Eu vou rejeitar Existem máquinas que trabalham Robôs com softwares Softwares e programação avançadíssima na célula humana É uma coisa espantosa É uma coisa espantosa Então, aí você me diz Não é possível afirmar que o Boeing 747 surgiu por acaso O que dirá uma célula humana O que dirá todo o universo O que dirá os planetas O que dirá tudo Então, a primeira coisa é a evidência da criação Outra evidência da criação muito importante É só uma pincelada básica Se a gente fosse falar sobre cada assunto aqui O vídeo ficaria muito longo Mas, indo um pouco mais adiante A questão, por exemplo, do Big Bang O Big Bang é uma teoria fantástica O que acontece com a teoria do Big Bang? Ele foi descoberto de uma forma seguinte Os astrônomos, observando o céu Perceberam que as galáxias, os corpos celestes Estão cada vez mais se afastando uns dos outros Então, isso mostra o que? Se quanto mais eu vou para o futuro, mais afastado fica Quanto mais eu for para o passado Mais próximo fica E mais junto fica E se eu chegar a um tempo máximo disso aí Ou seja, no início do universo Como tudo começou Se eu quiser saber como tudo começou A gente vai ver que tudo vai se aproximar Até chegar a um único ponto Até chegar a um único ponto Então, grande explosão, Big Bang Então, o que acontece? A teoria do Big Bang explica que o espaço-tempo não existia antes dessa explosão Então, nós vemos o seguinte Se uma coisa explodiu A explosão só causa caos Ela não constrói coisas Ela só causa caos O fato de ter vindo tudo de uma grande explosão E o universo ser tão perfeito Ser tão maravilhosamente complexo E perfeito E ter essa identidade de inteligência por trás Isso já mostra que tem uma mão divina por trás disso Uma ação divina por trás disso Mas, não é só isso A própria teoria do Big Bang vai dizer o que? Que não existia espaço-tempo antes do Big Bang Se não existia espaço-tempo Se nada existia antes do Big Bang O que explodiu? E se explodiu, da onde veio essa energia? Da onde veio esse poder? Da onde veio isso? Então, isso é muito interessante Outra coisa A teoria da relatividade de Albert Einstein Ela vai dizer o seguinte Que E igual a mc ao quadrado Ou seja, energia igual a massa Vezes velocidade da luz ao quadrado Toda massa que é acelerada Ela se desintegra e vira energia Se ela é acelerada na velocidade da luz Ela se desintegra e vira energia Do contrário, para uma teoria física ser comprovada real Ela tem que ser real tanto no sentido exato quanto oposto Ela tem que ir tanto para frente quanto para trás Então, eu poderia dizer que o oposto também é real Que tudo o que existe de massa no universo É energia desacelerada Ou seja, tudo o que existe de massa no universo é energia Já foi energia um dia Ou seja, poder de Deus Então, são muitas coisas Evidências da criação Mas, tem muitos assuntos para falar aqui Sobre ciência e espiritualidade Ficaria muito tempo aqui Conversando com vocês Não caberia num vídeo esse conteúdo Mas, então, só para deixar claro Então, a gente prova o que? A própria ciência comprova o monoteísmo Você pode dizer assim para mim Você está comprovando a espiritualidade Mas, eu quero agora saber do monoteísmo Pois é Então, o monoteísmo está aí O Big Bang Ele mostra que toda a criação veio de um único ponto Uma única fonte Um único ponto no universo Toda a criação veio de um só criador Uma só fonte Um só ponto Toda a criação descende, deriva, vem desse único ponto Então, mostrando um só Um número um Único Um só Deus Outra teoria que comprova também o monoteísmo Teoria científica Uma outra teoria que comprova o monoteísmo De uma forma muito clara É a teoria do campo unificado O que diz a teoria do campo unificado? Ela diz que todas as leis físicas no universo Elas são comandadas por uma única força superior Que paira no universo E rege, e paira, e comanda tudo Uma única força superior Que age no universo Então, essa é a teoria do campo unificado Uma teoria muito maravilhosa Vale muito a pena estudar Sobre a teoria do campo unificado Fica aí a dica Então, mostrando mais uma vez Que a própria teoria científica do campo unificado Mostra que existe uma única força no universo Que comanda e rege tudo Mais uma vez, mais uma teoria científica Comprovando o monoteísmo Em outra teoria também A teoria do Boson de Higgs Que foi descoberta há pouco tempo agora Nosso gregador de partículas na Suíça E a teoria do Boson de Higgs vai dizer o seguinte Eles aceleram as partículas Colidem as partículas Para quê? Porque quando você quebra alguma coisa Você vê do que ela é feita Você quebra um motor Você desmonta o motor Para ver do que ela é feita A mesma coisa eles fazem com as partículas Por isso eles colidem as partículas Aí no momento que as partículas Se quebram, se desintegram Eles conseguem ver do que elas são feitas Então eles descobriram uma nova partícula Que na verdade é um bóson Que é conhecida também como a partícula de Deus Por que partícula de Deus? Porque é uma partícula que Dá massa a todo o universo E ela permeia e paira sobre tudo Então já mostra o quê? Que existe uma única força Realmente uma única força soberana Regindo o universo por trás de tudo Então já mostra aí A própria ciência já comprova o monoteísmo Então nós temos o Big Bang Mostrando que a criação vem de um só ponto Um único ponto Temos a teoria do campo unificado Mostrando que existe uma só força Que rege sobre o universo Tem a teoria do Boson de Higgs Mostrando a mesma coisa Partícula de Deus que dá massa A todo o universo Conhecida como partícula de Deus Mas cientificamente conhecida como O Boson de Higgs Cientista Peter Higgs Muito famoso Então nós vemos Que realmente Existe uma só força Que rege o universo A criação veio de um só ponto A própria ciência comprova Que toda a criação Provém de um só ponto Um só lugar Uma só fonte Um só criador Um só Deus A própria ciência comprova o monoteísmo É interessante lembrar Que há milênios atrás Nas épocas antigas e arcaicas Onde o homem não conhecia Nem mesmo a roda ainda Os patriarcas, anciões e profetas judeus Já sabiam desse segredo do universo Nessa época Os sábios, anciões judeus Já obtinham essa sabedoria Essa é mais uma das muitas confirmações De que a Torá E as demais escrituras sagradas judaicas Possuem uma avançadíssima sabedoria Que foi revelada Por alguém Com uma sofisticadíssima Inteligência superior Muitíssima avançada Para a época E há milênios de avanço Em relação à época Isso é mais uma das muitas comprovações De que as escrituras sagradas judaicas O antigo testamento É pura revelação superior divina Logicamente que provém diretamente do Criador Do eterno, bendito seja ele O Deus Todo-Poderoso E é bom também Deixar claro Que nós temos que analisar E estudarmos O que essas próprias escrituras sagradas E elevadíssimas Dizem e ensinam A respeito de si mesmas E assim como existe um só Deus Todo-Poderoso Nos céus e na terra Um só Deus Um único Deus Uma só fonte Assim desta mesma maneira Existe um só mestre Um só senhor Um só rei Um só caminho Entre Deus e a criação Entre Deus e os homens Que é o filho de Deus O Senhor Jesus Cristo De Nazaré Isso é monoteísmo Este é o verdadeiro monoteísmo Então pessoal Sobre ciência Então hoje Por enquanto era isso E quero Desejar tudo de bom a vocês Desejar que Deus Bendito seja ele Abençoe vocês Em nome do nosso mestre, rei, senhor e salvador Jesus Cristo de Nazaré Ok? Até mais Tchau, tchau